E chegou o nosso carro, é o 14003 Tá vindo a Barra da Tijuca Funda, via São Paulo Nosso carro, 22 e 30 Nossa Pocotronéia 21, aqui no cantinho Vamos com vocês até São Paulo, Tietê, 5 horas da manhã Barra Funda, 5 e meia Parada em resenha de 20 minutos 5 segundos de uso obrigatório Água no fã da cordão e banheiros Tá bom? Boa viagem atualizada no fã Amém É isso aí gente, vamos passar pelo Tietê também Tá? Viro o filme, complica um pouquinho Desculpa não poder mostrar muitos detalhes Porque tá meio escuro E não dá pra mostrar aqui na foto da Pocotrona Tá? Se clarear, eu mostro pra vocês, beleza? É isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não toda a viagem Tá Deu uma hora aí Mas é isso gente Se eu tiver a chance Como eu falei já aqui nesse vídeo Eu mostro a parte interna Tá muito difícil Porque é muito escuro o carro Muito escuro Mas enfim Só espera dar horário aqui Pra voltar E seguir viajando até São Paulo Barra Funda Tá beleza Tirando um pouquinho aqui do carro Vai ser Declado sempre aqui no carro Tá gente Rapidinho o carro já vai ser aqui Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.